Gravando Gravando Barriga Hey baby, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês As roupinhas que eu comprei Um mini enxoval que eu fiz pro baby Se você acompanha o meu instagram Você já tá sabendo da notícia Senão você também já soube por aqui Que eu já contei pra vocês E, gente Como foi assim, muito rápido Eu comprei pouquinha coisa Mas essas pouquinhas coisas Eu acredito que vai dar bastante tempo Pra utilizar Porque eu já sou mãe de segunda viagem Não é mais de primeira Então a gente já tem mais experiência Eu escolhi comprar esse enxoval Aqui no Rio de Janeiro Tem um lugar chamado Atacadão Pavanense Que é onde vende tudo pra casa barato Inclusive também pra quem vai ser mamãe Gente, tudo tem lá Tem berço, tem carrinho Tem quase tudo lá assim De criança Se não tiver tudo Vamos começar logo esse vídeo Que eu sei que vocês estão curiosos E vamos falar sobre roupinhas de neném Vou começar falando com vocês Sobre mamadeira Eu comprei duas mamadeiras Mamadeiras Essa daqui é uma mamadeira de 150ml Essa daqui, gente Tem um bico Hortondote Eu já tive Um BP Como eu falei antes E eu não tive leite E foi muito, muito difícil Que a gente tenha que sair Comprando mamadeira Igual um doido Como a gente não sabia Dessa história do bico Ele não pegou De jeito nenhum Ele não conseguia mamar direito Então eu aprendi assim Na marra, tá? E o melhor bico que tem É esse É um bico achatadinho A mamadeira é da marca Momo Essa aqui foi R$16,90 E essa aqui foi R$14,90 Eu cobrei também chupeta O Benjamin usou muito A chupeta pra acalmar, gente Isso era muito bom Enquanto eu preparava a mamadeira Ou enquanto eu tinha que dar um banho Tocar a fralda E não teve problema nenhum Na parte de dedição Nem nada, tá? Tá ótimo Os dentinhos dele E é isso O próximo são sapatinhos, gente Eu comprei Seis pares de sapatinho E esses sapatinhos de pano Pra mim são os melhores, sabe? Porque lava rápido Veste rápido E eu coloco com meinha E é barato Não tem necessidade De você botar sapatinho caro No começo Porque a criança sabe Que quer ficar confortável Ela não tá acostumada com roupa Leve-se disso Cada pantufinha dessa Foi R$2,50 Tem essa aqui de gatinho Que eu fiquei apaixonada Eu achei assim Muito bonitinha, gente Essa de gatinho Essa daqui já é uma verdinha Dessa aqui vocês já viram lá no foto do Instagram Que eu já tirei Eu achei muito bonitinho Olha aqui, ó Outra também Meio xadrezinha Meio xadrezinha Meio xadrezinha Não sei o nome Dessa maneira Azul marinho Gente, eu tenho paixão Por roupas de menina azul marinho Não sei porque Eu adoro Fico louca Sabe? Por mim seria tudo azul marinho Mas não é tão fácil de encontrar E é muito bonitinho R$2,50, gente Essa daqui é cinza, ó Com branca Também muito bonita E temos por último A listrada Marinheirinho Que é uma listradinha também Azul marinho Lembrando que o sapatinho Eu não sei a marca Não tem marca, tá? E é de tecido Comprei também um luva Essa luva é da gente miúda E pra que serve essa luvinha? Cara, quando o neném nasce Ele arranha muito o roxinho Muita pelezinha dele Porque tem a unha muito fininha Então eu me preocupei Em comprar a luvinha Eu comprei Cara, tem bastante luvinha Porque essa aqui é fácil de perder, viu? Essa luvinha aqui Foi R$6,30, tá? E vem com três pares Continuando aí na parte de luvinha Eu comprei esse kit Que vem luva Um sapatinho de tecido E uma touca Da gente miúda também Aí essa daqui já foi R$6,90 Mas vem a touquinha Eu comprei branca Porque casa com qualquer roupa E eu não sei se o neném Vai usar muita touca O bergêmero é super calorento E eu não sei como é que esse vai Vai sim Vou saber com o tempo Outra coisa que eu comprei também Foi shortinhos, gente Esses shortinhos aqui Eu não comprei pra recém-nascido, tá? Eles são tamanho M E ele vai durar bastante tempo Logo com uns 15 dias Depois o neném já vai começar a usar E aí vai, ó Bastante tempo mesmo Cada um foi R$6,50 E o tecido deles é muito bom, tá? É bem confortável Também é da gente miúda 100% algodão E aí eu não resisti Eu tive que fazer um conjuntinho Comprei, olha que bonitinho Esse casaquinho Esse casaquinho foi R$11,30 E também é da gente miúda 100% algodão E vai super combinar com o shortinho Aí comprei meinha, gente Que é da Denguinho Até seis meses Eu comprei alguns palizinhos Mas sei que eu vou precisar de bem mais Porém meinha é bem baratinho lá Custa cada uma dessas foi R$1,00 E eu comprei o azul, verde e vermelho Comprei também três pagãos, ó O pagãozinho é muito bom pra usar aí Quando é recém-nascido Mas eu me preocupei em comprar também Assim, um tamanho maiorzinho Que tem uns pagãozinhos que são bem pequenininhos mesmo E como eu já vi na outra O baby é... vai ser alto Então eu comprei ele maiorzinho Pra não perder muito rápido No pagãozinho geralmente vem uma camiseta Onde a parte dela é aberta atrás Vem um casaquinho fino E uma calça, tá? Fechadinha Ela não tem abertura O pagãozinho branco também é a mesma coisa, tá? Vem uma blusinha aqui, gente Eu vou tirar pra mostrar pra vocês Que eu sei que tem mãe de primeira viagem É uma blusinha, tá? Que você coloca ela E depois você coloca isso aqui Se vocês quiserem eu ensino depois Como colocar pagão Comenta aí embaixo se vocês querem Que eu ensine depois Como veste o pagãozinho na criança E também veio, ó Gente, eu acho essas calzinhas Tão bonitinhas Não sei, é muito miúda Muito miúda Cara, é... Sou mãe de segunda viagem Mas parece que é de primeira Porque... Eu não lembro de pegar mais uma Coisinha mimo daqui Já tem sete anos Seis anos Seis anos Esse aqui vocês já viram lá no meu Instagram, gente É um conjuntinho lindo, lindo, lindo Eu paguei 20 reais nele E ele é um bórezinho Aqui vem um coletezinho Um bórez com manga Aqui vem um coletezinho E também vem Essa parte de baixo da calça Que eu adoro esse tipo de calça, gente É o seguinte Essa calça aqui Você pode usar ela fechada ou aberta Tá? Então isso dura bem mais E te ajuda também A não precisar de sapatinho E não perder sapatinho, tá? Então eu adoro esse tipo de calça Esse daqui pra mim São as melhores Já esse aqui Eu peguei 16 reais Olha que gracinha Eu adoro o ovinho de marinheiro Olha que coisa miúda, gente Coisa miúda Só que esse aqui já não vem embora É só uma com o short Mas se eu quiser Tá? Se tiver frio Se tiver frio Eu posso estar colocando aí o bórez E a calça Eu posso estar combinando de outro jeito Está vendo? O bórez e a calça E esse aqui é da Anjim Feliz E esse aqui é da Gente Miúda Que ele comecei Comprei também essa camiseta Que foi 5 reais Comprei essa E essa aqui Foi 5 reais cada um Comprei shortzinhos Que agora shortzinhos Eu não sei o preço Deixa eu ver Gente, eu não sei o preço da unidade Mas eu comprei 4 shorts lisos, ó E saiu a 14 reais e 30 Esse macacãozinho aqui Eu não sei o preço dele Mas se eu não me engano Ele saiu uns 10 reais Eu achei também muito bonitinho Porque ele lembra aqueles desenhos animados Já esse aqui foi 10,40 cada um E a marca também é da Gente Miúda E aí, gente? Eu vi esses aqui e não resisti, tá? São bem parecidos Mas eu comprei um de cada cor Porque eu não resisti O Benjamin teve um parecido E quando eu olhei falei Ah, não, tem que levar Tem que levar Porque bateu aquela saudade Deixa eu ver qual é a marca dele Tipo eu não vi É Aninha a marca Ana Paula P. da Silva Confecções E, gente, olha que lindo Esse aqui já foi um pouquinho mais caro Muito mais caro Que aqueles outros que eu mostrei agora 11 reais e 9 centavos Tá? Olha que lindo, gente 11 reais e 9 centavos Olha que coisa boa Gente, eu não disse Essa aqui parece com a mãe Não parece com o filho Eu não sei o que tem Parece mais E eu gastei Por volta de 360 reais Nisso tudo Tem a banheira também Que eu comprei Mas tá lá dentro do lugar da rua Pra mim pegar Fica difícil Mas é uma banheira tradicional Foi 16,90 Tá? O tamanho tradicional E ela vem com uma parte Embaixo que você tira O siliconezinho E a água escorre Que é muito legal Vou ver se eu compro até Aquele negócio Suporte de banheira também Pra poder Não ficar me locomovendo muito Então é isso Mostrei pra vocês As roupinhas de bebê Não é muita coisa Vou mostrar aqui no geral Não é muita coisa Mas com certeza Vai durar bastante tempo Até eu fazer reposição O atacadão pavulense Pra mim foi realmente Uma ótima escolha Porque eu economizei bastante Foi 360 reais Que eu gastei Com tudo Acredito que se eu tivesse Feito aqui pelo meu bairro Eu não tinha comprado Nem metade dessas coisinhas Então pra mim Valeu super A pena As coisas lá São bem mais em conta Eu queria muito Ir lá Pra poder comprar Tudo pra casa Meu sonho Tipo, pegar Assim, uns mil reais E ir lá Comprar tudo pra casa Sabe? Só pra casa As painelas Essas partes Mas agora Nesse momento Tá dando não Nesse momento Essa coisa é pra beber Não esquece de Se inscrever aqui no canal Dá o teu curtir Deixa teu comentário Se vocês querem que eu ensine A usar a faixa umbilical Se vocês querem que eu ensine A como colocar o vagãozinho Se você é mamãe de primeira viagem Não sabe como fazer isso Pode contar comigo Que eu tô aqui Assim como eu conto com vocês também Corre lá no meu Instagram Arroba Paula Letícia Oficial Me acompanha Pra gente ficar assim Juntinho Juntinho E se você não tiver Instagram Também corre na fanpage Tá? Paula Letícia Oficial Um Super beijo Da Pitu Até a próxima Tchau Fui! Tchau